Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O diretor e roteirista Shane Black tem no currículo participação em muitos filmes que foram boas fontes de entretenimento nos anos 80 e 90. Títulos como Lethal Weapon, Monster Squad, Last Action Hero e The Long Kiss Goodnight, mesmo com todas as evoluções conceituais e tecnológicas dos últimos 40 anos, continuam sendo dignos de baldes de pipoca. Sendo assim, pelo menos para quem conhecia o trabalho prévio de Shane, The Predator, filme de 2018, foi aguardado com muita ansiedade e expectativa. Seria este o filme que finalmente aproximaria o mais sofisticado caçador alienígena da sétima arte de sua antiga boa forma, apresentada no original, onde surrou e foi responsável pelo maior aperto que Arnold Schwarzenegger passou interpretando um personagem? Ledo Engano Ledo Engano The Predator foi mal planejado, pessimamente produzido e facilmente o mais desfuncional de toda a franquia. Nenhum outro me fez cuspir tantos marimbondos. Porém, o que ninguém sabia, e soubemos apenas porque a Disney não fez muita questão de guardar segredo, é que outro filme começou a ser produzido já naquela época. Este foi confiado ao diretor Don Trachtenberg, que previamente ganhou um pouco de reconhecimento com o Ten Cloverfield Lane. Trabalhando com o roteirista Patrick Aeson, ambos passaram quatro anos desenvolvendo Prey, o quinto exemplar da franquia e, até o momento, aquele que cronologicamente antecede todos os demais. Trabalhando com um orçamento muito mais módico do que Shane Black, Dan e Patrick, talvez sejam a dupla que mais focou no que verdadeiramente funcionou no filme de 1937. Eles tiveram a ajuda de John Davis, produtor que trabalhou no clássico oitentista e sabia muitíssimo bem o tipo de ambientação adequada. Sentimento é uma palavra-chave nos filmes dos predadores. A caçada envolve técnica, astúcia, mas também necessita do fator emocional, seja através do medo, da cólera ou da vontade inabalável de sobreviver. Davis não se esqueceu deste detalhe, e como ele e todos que apreciam o predador e seus rivais, Dan e Patrick prezaram por uma conexão com o passado, mas ao mesmo tempo mantendo o trabalho relevante para o presente com pautas que hoje nos são caras. Prey carrega o que há de mais simples e sofisticado no original, mas com a relevância, charme e capacidade de inspiração para as lutas que temos no mundo real, e não meramente na ficção. É o filme que merecíamos ter visto em 2018, e digno de ser apreciado nas salas de cinema, não o filme de Shane Black. Infelizmente, muitas pessoas não terão a oportunidade de vê-lo, já que o acesso ficou limitado ao streaming, especificamente a Hulu e seus assinantes. O único incômodo real que tive, aquele motivo verdadeiramente grave para reclamar, diferente das picuinhas, preferências pessoais e alfinetadas por excesso de exigência, foi com o fato de que muitas pessoas não terão a oportunidade de apreciá-lo. Além disso, deixaram também de ver a estrela principal, uma protagonista feminina badass, convincente e muito carismática. Ela é Naro, interpretada por Amber Mithvandar, atriz de ascendência indígena e membro registrado da tribo Fort Paxiux. Naro é facilmente o protagonista mais bem escrita de toda a franquia. O Major Dutch, interpretado por Arnold no clássico, continua sendo o meu preferido apenas por nostalgia e pela qualidade do filme original. Mas, é impossível não reconhecer a orgulhosa, destemida e resiliente Naro, devido a todas questões étnicas e culturais envolvidas, costumes e tabus. Sua capacidade de sobrevivência, o amor pela cadelinha Sari, que tanto a ajuda nas situações de perigo. A intimidade com a terra, ou seja, o trato campal, uma das únicas vantagens que os nativos americanos tinham em relação aos brancos. O mesmo processo de aprendizagem e desenvolvimento que acompanhamos no Predador, ocorrendo com ela. A visão holística que possui. Ao contrário dos homens da tribo, que nutrem por Naro um forte preconceito. São muitos fatores conceituais que fazem da personagem apaixonante. Um ponto que não poderia me esquecer de comentar, é o fato de ter assistido o filme no idioma Comanche. Naro é uma nativa americana que tenta provar seu valor na caça, tradicionalmente reservada aos homens da tribo, há mais de 300 anos atrás. Ela está em busca da oportunidade para provar seu valor através do Kutamiya, um rito onde o guerreiro Comanche prova seu valor ao caçar aquele que o caça. A única pessoa que não desacredita, desestimula ou subestima Naro é seu irmão mais velho, Tabe. Um jovem habilidoso que, por sinal, foi muito bem interpretado por Dakota Beavers. O caçador que inesperadamente caçará Naro, assim como outros indígenas e brancos colonizadores, dando início ao Kutamiya, mais épico de toda a história da tribo, vocês obviamente já sabem. Não costumo assistir filmes e séries dubladas porque gosto de entrar em contato com o sentimento real do elenco. Lembro que a voz é parte fundamental da atuação. Mas a decisão da Disney de dublar o filme em Comanche é o que posso chamar de dublagem inteligente, lúcida e por razões mais do que nobres. É um tipo de exceção que abro com todo prazer, e não apenas pela questão da representatividade, super importante, mas também pela imersão que ouvir o idioma Comanche nos provoca. A língua é algo poderoso, capaz de nos aproximar mais de um povo, mesmo sem compreender o significado das palavras. E dublar em Comanche, com a ajuda de membros de sua comunidade, que residem em Lauton, Oklahoma, foi algo que me fez sentir mais próximo dentro daquele lugar. Do cotidiano e da vida dos nativos, dos ancestrais massacrados pelo predador e pelos brancos. Minha sugestão ao ouvinte é também assistir em Comanche, pois além de um maior grau de integridade, descobrirão o quanto o idioma é belo, sonoramente agradável aos ouvidos. Embora seja uma prequela, Bray não deixa de discretamente homenagear os outros filmes da série. Tabby, por exemplo, repete a emblemática frase de Dutch após ferir o predador. Se ele sangra, nós podemos matá-lo. A pistola de 1715, com o nome Rafael Adolini, que acaba ficando sob posse de Naro após toda a violência do encontro com os brancos, já presentes na região do povo Comanche, é a mesma arma que o tenente Mike Harrigan, interpretado por Danny Glover no segundo filme da franquia, é presenteado pelos predadores após derrotar um deles na selva urbana de Los Angeles. Já as referências feitas a Predators, filme de 2010, são mais enfáticas, a começar pelo tipo de predador em treinamento, o feral. A máscara do alienígena é o elemento que mais chama a atenção por aparentar ser um tipo de estrutura óssea, compatível com o cenário em questão, por sinal. Na verdade, aquela estrutura é feita com restos mortais do River Ghost, uma das outras espécies capturadas e jogadas junto com Adrian Brody, Alice Braga, Danny Trejo e os demais, na reserva de caça dos predadores do terceiro filme. Algo que particularmente gostei muito foi a escolha dos produtores em criar um predador tecnologicamente mais rudimentar. Mas não me entendam mal. O espécime em questão continua tendo acesso a toda a parafernália futurística e exótica que normalmente tem à disposição. A surpresa de Naro ao encontrar armadilhas de metal espalhadas pelos brancos é a mesma que os brancos têm ao observar um dispositivo sendo aberto e liberando pequenas bombas teleguiadas. A rede de compreensão está aqui, assim como as tradicionais garras e camuflagem. Mas a mira triangular, por exemplo, serve como ponto de referência e alvo para dados. Este é o primeiro filme da franquia onde o predador não dispõe do seu potente canhão de plasma, fixo no ômulo. Um dispositivo afiado, o qual o alienígena também usa como escudo, é bastante interessante e rende algumas decapitações. De maneira geral, a direção optou conscientemente por aparatos que, embora muito avançados para a época, deixam em nós a impressão de serem protótipos ainda em desenvolvimento. Ou seja, de alguma forma mais simples. É como se não apenas o predador estivesse em teste, mas também as bugigangas que normalmente carrega consigo, incluindo medicamentos e um aparelho para cauterização. O fato dos combates se resumirem a armas brancas contribui muito para a coreografia do elenco, de modo geral. Do ponto de vista marcial, é muito satisfatório assisti-los, mesmo em cenas onde o perigo são animais selvagens forjados por CGI, um grande felino, um lobo e um urso, respectivamente. Assistir o predador, sair no braço com o urso adulto, foi um dos poucos momentos que me fizeram não torcer o nariz para se diar em tempos recentes, e apenas curtir o momento. Os aparatos mais simplificados do predador dão a chance dos humanos aumentar, mesmo que minimamente, suas chances de sobrevivência. Os únicos a usarem armas de fogo, pistolas e mosquetes, são os brancos que ameaçam a terra de Naro, já fazendo queimadas e matando inúmeros búfalos. Mas a dificuldade e morosidade ao recarregar armas de fogo rudimentares é um fator que não os dá muita vantagem. Como bem se sabe, embora um predador seja uma criatura alta e pesada, é também muito rápida e letal. Para fazer frente a ele, o mais adequado é ser uma guerreira como Naro, que apesar de ser muito hábil com sua machadinha, se sobressai no uso do terreno contra feras, brancos e o próprio alienígena, contando ainda com a ajuda do seu braço direito, ou melhor, pata direita, Sari. Não são poucas as vezes que a cadelinha salva sua vida, o que nos faz simpatizar rapidamente por ela. O verdadeiro nome da cadela é Coco. Amber Mitfander relatou que foi difícil trabalhar com um animal, embora tenha se afeiçoado. Coco foi resgatada, salva e adotada apenas por causa deste filme, pois supostamente possui os atributos de um canino típico da época. Como ela não teve muito tempo para passar por todos os procedimentos de adestramento que animais de cinema recebem, Coco nem sempre respondia assertivamente. Mas nota-se o quanto o animal é dócil e atencioso. Eu fiquei surpreso quando descobri que a cadela era uma amadora, entre aspas, digamos assim. Na verdade, acabei tendo ainda mais simpatia pelo animal e sua inegável inteligência. Aqueles que não assistiram Prey, por alguma resistência ou pela má impressão deixada pelo desastroso filme anterior, não há motivos para receio. Mais uma vez, um filme menos badalado e de menor investimento, dá uma clara lição de que a base para reproduzir potencialidades de um antigo clássico é simplesmente uma equipe com a mentalidade correta e tempo de trabalho suficiente para expressar fielmente sua visão. Uma visão que, neste caso, foi enriquecida por não ser apenas um filme do predador, mas também representativo da comunidade Comanche. Sendo mais claro, esta é uma representação nativa americana que conta com um predador no enredo, e não um filme do predador que tem nativos americanos como meros alvos. E eu não poderia estar mais satisfeito com isso. Um abraço a todos e saudações, Corvídeas.